Eita que muita gente ficou surpresa ao ver que o casal Cristina e Tarek El Moussa tinham chegado ao fim e a fila já tinha andado para os dois, diga-se de passagem, né? Percebi também que alguns aí nos comentários acharam que a dona loira lá era meio sensal e que quem merecia mesmo o programa era o Tarek, mas ele também tem um programa solo, só que estreou lá fora esse semestre e se chama Flippin' 101 with Tarek. Como o da Cristina já veio para o Discovery Home and Health aqui do Brasil, né? Aí o dele deve chegar mais ou menos daqui a um ano, né? Talvez, quem sabe. Mantendo aí essa média de um ano de atraso como aconteceu com o dela. Só se a gente for bem, né? Só se a gente rezar muito. Ficou curioso para saber mais sobre cada um deles? Lembrando que Cristina e Reforma já está rolando, hein? Mas só a primeira temporada também. Vamos fuçar mais sobre esses dois programas para vocês conhecerem melhor sobre cada um deles. Mas antes de começar o vídeo, você já faz parte do nosso clube de assinaturas? Você pode participar a partir de R$ 5,00 por mês e ter acesso a conteúdos exclusivos, como o curso que tem lá. E para pequenas empresas, né? Se destacarem nas redes sociais. O curso já está rolando, é bem legal, bem maneirão. Os membros do Apoia-se também vão poder votar na pauta do vídeo do clubinho, que vai acontecer uma vez por semana. Vão aparecer no nosso Instagram e muito mais. O link está aqui na descrição. Deixe o seu like aqui também e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Diferenças nos programas. É estranho pensar que eles tenham decidido ali, né? Mantendo o ar, aquele programa Reforma à Venda, sendo que agora o ex-casal terá aí os seus próprios programas solo, né? Apesar de estar dentro de um mesmo gênero, eles terão formatos bem diferentes um do outro. No da Cristina, por exemplo, a ideia é abordar um pouco ali da vida pessoal dela, né? E também trabalhar com uma reforma de uma casa bem específica. Isso significa fazer uma decoração mais personalizada, sair também de uma coisa muito genérica, né? Que eles faziam ali em Reforma à Venda. Já o do Tarek, como eu comentei, vai ser uma coisa assim, uma pegada meio coaching, né? Onde ele vai ensinar ali pessoas a começarem o negócio, né? De comprar casas, renovar e vender também imóveis, né? De novo, enfim. E diz que tem vários BOs aí nesse programa que o pessoal não escuta muito o que ele fala. E que tem muitos casos aí onde os proprietários fizeram péssimas opções e vão acabar até perdendo dinheiro. Já estou até imaginando essa treta. Como eles surgiram, tanto o Cristina quanto o Tarek ficaram meio em dúvida sobre como que eles iam conduzir aí, né? Seus próprios programas, principalmente porque o outro ainda estava no ar. Mas o canal HGTV, né? Deu um geis ali e o da Cristina foi feito primeiro lá em 2018. Na minha opinião, só porque o Tarek não estava muito bem também ainda, né? A gente até explicou isso no outro vídeo, terminando o tratamento de câncer e tal. De acordo com o Cristina, ela achou que foi uma boa ideia, né? Mostrar o que mudou no seu dia a dia, abre aspas. Tinha muita coisa acontecendo na minha vida e achei que ia ser bem interessante mostrar mais sobre o meu cotidiano. Eu sempre adorei a parte do design, então naturalmente pra mim fez muito sentido me envolver mais na decoração. Fecha aspas, disse ela na entrevista ao New York Post. O Tarek ficou meio inseguro quanto a proposta ali do programa dele, que tinham feito, né? Aí, enfim, entrevista ao site SheKnows, ele confessou, abre aspas. Entrando nesse formato, eu não tinha muita certeza. Eu ficava me perguntando se era chato demais, fecha aspas. Mas aí ele descobriu que a galera, né? Bem manezona também e tomou umas decisões que só o Jesus na causa. Ele não disse com essas palavras, assim, né? Mas foi exatamente isso que ele quis dizer. A gente entendeu assim direto. Quando chegar por aqui, lá em 2050, talvez vocês vão entender melhor também aí, né? Vamos ter fé. O sucesso de Cristina Reforma. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários quem tá assistindo, né? Se vocês gostaram aí desse novo programa dela ou se acharam meio... Tanto faz. Lá fora foi um sucesso absoluto. Segundo o relatório do próprio canal HGTV, enviado à imprensa, a primeira temporada fez com que o canal ficasse em segundo lugar entre os mais assistidos ali pelas mulheres, né? Entre a faixa etária de 25 a 54 anos. Além disso, Cristina Reforma movimentou mais de 12 milhões de espectadores também na primeira temporada. O último episódio da segunda temporada desse programa aqui, teve cenas super inéditas aí do casamento dela com o Ant Instead. A audiência aumentou quase 14% do que os outros episódios do restante da temporada. A HGTV ainda comemorou os dados colhidos no HGTV Go, que é o aplicativo com conteúdos exclusivos que tem lá nos Estados Unidos, né? Tipo o Globoplay. E de acordo com o canal, o episódio de estreia foi disponibilizado no dia 16 de maio de 2018 e é o mais assistido da plataforma até hoje. A série tá no top 5 dos queridinhos dos fãs dentro do aplicativo, diga-se de passagem. Estrela convidada. Aparentemente, a Netflix não é como a Globo, né? Que quer ficar ali na exclusividade, nos seus contratos, enfim. É por isso que a Heather Rae Young, que é a estrela de Sunset Milha de Ouro e a namorada também do Tarek, vai aparecer em dois episódios do novo programa aí do Rapaz. Mas antes que você diga que os contratos não foram ao mesmo tempo e não sei o que e tal, o Sunset ainda tá no ar e prestes a estrear a sua terceira temporada. O programa Flippin' 101 estreou lá fora no comecinho desse ano, mas não será bem uma aparição também tão aleatória assim. E tudo faz bastante sentido, já que os dois são corretores, né? Caso você não conheça aí o reality da Netflix. Em um post bem romântico lá no seu Instagram, o boy anunciou que a namorada dele aparecerá pelo menos uma vez ali na série. Abre aspas. Pela primeira vez na vida, Young e eu estamos filmando um episódio do meu novo programa juntos. Nós dois estamos muito ansiosos e animados, mas foi demais. Ela tava linda na frente das câmeras e eu não conseguia parar de sorrir. Fecha aspas. A participação de Ant and Steve. O marido de Cristina, o apresentador inglês Ant and Steve, também foi convidado pra poder participar da nova série ali da sua esposa. Parece que o HGTV ficou mesmo endereçado aí, mostrar o lado romântico, né? Dessas duas estrelas que os dias já foram casadas. Em entrevista ao Yahoo Entertainment, a Cristina explicou melhor como é que vai ser essa participação aí dos boys na filmagem. Abre aspas. Ele não tá envolvido diretamente com decoração, nem nada disso, apesar de ele ter ajudado na reforma da nossa casa. Mas sim, ele é o apresentador de um programa, o Joias Sobre Rodas. Agora ele tá me acompanhando na busca de casas de praia e falando sobre coisas pessoais nossas. Fecha aspas. Ou seja, ele tá só ali compondo o cenário mesmo, né? Dando uma força pra esposa deslanchar esse programa dela. Rostinho conhecido. Ainda sobre o programa da Cristina, tem uma outra carinha bem conhecida por lá, pelo menos pros fãs de Reforma à Venda. É o empreiteiro Easy Batras. Inclusive, ele tem um certo destaque, né? Ali nos episódios. O Batras explicou que ele já conhecia a Cristina há anos, pois, mesmo antes de existir o Reforma à Venda, ele e o Tarek viviam rodando procurando casas à venda, né? Então, com essa proximidade toda, ficou bem mais fácil ir lá fazer a entrevista pra poder participar do elenco. Já que ele tinha experiência, né? Tanto como técnico, tanto quanto aparecendo na TV, o HGTV achou uma ótima ideia aí selecionar esse rapaz pro Cristina à Reforma. Momentos felizes. Em Flippin' 101 with Tarek El Moussa, o Tarek aparece fazendo o trabalho duro, né? Dando ali uns conselhos e, claro, abre um pouquinho também da sua vida pessoal. E lá naquela entrevista ao Shinoz, que a gente falou um pouquinho antes, ele explicou que as coisas vão ser um pouquinho diferentes aí do que vinha acontecendo nos anos anteriores, abre aspas. Minha vida pessoal foi exposta milhões de vezes e na maioria das vezes em que eu me abria, mostrava emoções negativas. Então, eu fiquei muito empolgado em poder mostrar de verdade como eu sou, como minha vida realmente é, fecha aspas. Claro que ele tá se referindo ao fato de ter descoberto ali o tumor logo no início de Reforma Venda e aí ele lutou por anos contra essa doença e, obviamente, teve muitos altos e baixos. O Tarek garante que nesse reality só dele, né? Vai dar pra gente ver aí um pouquinho que ele é uma pessoa bem comum e também bem autêntica, né? E que tudo que tem ali mesmo, né, acontecendo, tá acontecendo de verdade, sem fingimento. Interferências do mercado. Próximo da estreia do programa, o Tarek participou de uma discussão, de um canal, né, chamado CNBC, pra poder falar de como os embates comerciais internacionais estavam afetando o setor imobiliário dos Estados Unidos. E aí, na prática, essas interferências, né, estavam deixando as construções um pouco mais caras. O problema é que os negócios do Tarek envolvem, né, justamente as reformas e só porque as intervenções que ele faz ali nas casas, né, ficaram um pouquinho mais caras, um pouquinho bem, de uma forma bem relevante, isso não significava que ele podia colocar o preço no valor final da venda também. Isso também significa que os dois programas, e não só o programa solo, acabariam sendo afetados aí, né, provavelmente ele segurou um pouco mais a mão pra poder mexer em algumas coisas, né, algumas reformas, o número de materiais também, né, até teve que fazer algumas coisas mais simples do que ele imaginava. Essa diferença aí de dinheiro tava saindo, obviamente, né, do bolso dele. O apresentador e corretor também explicou que a empresa, que ele é dono, né, passou a investir aí não só em vendas da casa, né, dos imóveis, mas também em casas de aluguel. Lógico, se o preço das coisas encareceram, né, as pessoas aí vão buscar alternativas mais baratas como um alugar, né, porque elas não têm muito a coé pra poder cobrar, né. O futuro de reforma venda. Você tá curioso pra saber que confusão foi essa que o HGTV arrumou, que tem o ex-casal e aí os dois programas, agora o programa solo, com pacada. Eu vou te explicar aqui melhor o motivo disso tudo. Audiência, né? Obviamente audiência. Vou ser bem sincero que eu nem imaginei que o outro vídeo que a gente fez, falando sobre o divórcio dos dois, ia fazer tanto sucesso. Pois então, você imagina, senhora aí, o sucesso que esses dois não fazem lá fora. A oitava temporada, que foi ao ar lá em 2019, teve uma audiência de 21 milhões de espectadores e em dezembro daquele mesmo, isso ano, né, ano passado, foi anunciada a nova temporada, que é a nona. São números bem altos aí pra séries do gênero, né, de construção de casa, enfim. O Tarek deu uma entrevista também ao New York Post, contando aí que eles estavam lidando com as coisas, abre aspas, temporada por temporada, já que seria jogar dinheiro no ralo, né, ficar sem aquela audiência toda. Além disso, já tinha rolado quase 10 anos de programa e mais de 100 episódios, então eles estavam meio que acostumados, já ter que lidar um com o outro. Tem ibope e tem aqué, por que não fazer, né? Me diz aí, coleguinhas, comentaristas da vida alheia, vocês acham que o programa do Tarek vai ser legal? Vai flopar ou vai ser legal? Dizem que é cheio de dicas pra quem gosta de mexer na casa, né, então vocês já separem um bloquinho aí de anotação, pra ir, ó, só anotando aí tudo quanto passar por aqui. Antes de sair, deixa o seu like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Obrigado.